A palavra vive e eficaz, fruto do Espírito Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito E um desses é amor O amor é muito importante na nossa vida A palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é o amor E esse amor, esse fruto está disponível a todo aquele que nasce de novo E ao nascer de novo nós ganhamos a salvação E também ganhamos o Espírito Santo que habita dentro de nós E esse Espírito ele nos guia, nos ensina e ele nos faz amar Uns aos outros como a nós mesmos Você já tem o Espírito Santo e você tem esse fruto O fruto do amor Você já tem ele, então você só precisa frutificá-lo Fazer ele amadurecer Isso significa que você só precisa praticá-lo Pratique o amor Palavra vive eficaz em um minuto Pratique o amor